Eu acho que é você escolhendo dois lados. Os dois lados não está. Tem, vem aí, vem aí. Norte e brilhante. Amanhã depois do Orca, em domingo maior. Quatro. Você está fazendo o que está fazendo. Nossa linha do que com ele que é perto. O que é que a vida é a minha vida? Most. Últimos episódios. O misterioso homem aparece na ilha. Ele é um deles. Eu não sou quem você pensa que eu sou. E aumenta ainda mais o clima de tensão entre os sobreviventes. Eu sou quem você aprende. Eu não sou quem você aprende. Eu não sou quem você aprende. Eu não sou quem você aprende. Most. Most.